Quem ganhar mais leva que comecem os jogos Decepção Vai, 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 vai Empatado, empatado, está empatado Está empatado, vai Vai, vai, vai Uma já foi Desce, meu filho Olha, essa caixa está agarrando de novo, hein Meu Deus Entra, entra Gente, está agarrando, eu por isso não vou ganhar Se eu não ganhar, eu vou pegar a caixa Entra E aí quem ganhou?